Graças a Deus pelo seu amor, pela sua bondade e infinita misericórdia, eu quero aqui nesta oportunidade cumprimentar a você e a todos da sua casa, da sua família, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui nesta oportunidade, juntamente contigo, em uma só fé, em um só propósito, em um só espírito, fazer a Deus uma oração toda especial do Salmo 91. Eu peço que você me acompanhe até o final, porque esta oração é uma oração que tem se tornado muito popular e através desta oração, vidas, casas e famílias têm sido abençoada pelo Deus Altíssimo. Muitas pessoas, através desta oração, estão recebendo a cura, a libertação, o favor e a vida que vem da parte do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Se você sentir no seu coração, antes de dormir, todos os dias, repita dentro da sua casa, dentro do seu lar, esta poderosa oração que tem grande poder, que tem grande impacto no mundo espiritual. Antes de fazer a Deus uma oração baseada no Salmo 91, eu quero, aqui nesta oportunidade, fazer, juntamente contigo, a leitura do Salmo 91. Diz assim este lindo, este maravilhoso e poderoso Salmo, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcará aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livra-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Deus Altíssimo, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é no nome de Jesus Cristo, ó Nazareno, que eu dirijo a ti, meu Pai, a minha fala em oração, para buscar, ó Todo-Poderoso, o teu favor, a tua misericórdia, a tua graça, a tua benevolência, a tua beneficência, ó Santo de Israel, sobre as nossas vidas. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, ó Todo-Poderoso. Tenha misericórdia de nós, ó Deus Altíssimo, que por nós tudo executa. E perdoa, ó Santo e Soberano, os nossos muitos pecados. Perdoa, meu Deus, os nossos erros, falhas, transgressões e iniquidades, porque, meu Pai, verdadeiramente somos falhos, somos errantes, somos pecadores e carecemos, ó Pastor, de toda a eternidade, do teu amor, da tua misericórdia, do teu perdão, da tua compaixão e piedade sobre as nossas vidas. Meu Pai, ó Deus Altíssimo, como dependemos de ti, como dependemos, meu Deus, da tua proteção, da tua ajuda e do teu socorro. E isso é tão verdade, meu Pai, que nós estamos aqui, ó Todo-Poderoso, juntos em uma só fé, em um só propósito, em um só espírito, expressando ao Senhor, Senhor, ó Santo de toda a eternidade, as nossas necessidades, as nossas angústias e aflições e os sentimentos da nossa alma. Meu Deus, tenha piedade de nós, tenha misericórdia de nós, Senhor, e apressa-te, ó Pai, em nos ajudar. Apressa-te, ó Todo-Poderoso, em nos socorrer, porque, meu Deus e meu Pai, nós temos depositado a nossa esperança no Senhor. Temos depositado, meu Deus, a nossa confiança na tua palavra e no poder da oração do Salmo 91, que é a tua palavra, a qual o Senhor velas para cumprir. Meu Deus, meu Pai, venha-nos livrar, ó Todo-Poderoso. Seja, meu Deus, o nosso socorro presente na hora e no momento da angústia. Tenha misericórdia de nós, ó Deus Altíssimo, porque, meu Pai, temos buscado abrigo e esconderijo debaixo da tua sombra. Ó Deus Onipotente, tu és, meu Pai, o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É por isto, meu Pai, que nós temos depositado no Senhor a nossa esperança, a nossa confiança. Meu Deus, meu Pai, pelo teu amor, pela multidão das tuas misericórdias, Senhor, venha, ó Santo e Soberano, nos livrar, meu Pai, do laço do passarinheiro. Livra-nos, ó Deus, da peste perniciosa. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e venha nos ajudar, venha nos socorrer, meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso. Se compadeça, ó Rei da glória, deste homem, desta mulher. Se compadeça, meu Pai, desta criança, deste jovem, deste adolescente, que ora juntamente com nós outros, nesta oportunidade. Tenha misericórdia de todos, meu Pai. Tenha compaixão de todos, meu Deus, Deus, porque neve andará vassuíras, os teus filhos e filhas, ó Deus Altíssimo. Crê, meu Pai, nas nossas humildes orações. Meu Deus, meu Pai, Senhor da glória, cubra-nos, ó Pai amado, debaixo das suas penas, porque, meu Pai, debaixo das tuas asas, verdadeiramente, ó Deus Altíssimo, estaremos seguros. Meu Deus, a tua verdade, que é a tua santa e bendita palavra, é escudo e bronquel. venha-nos livrar, meu Deus, através da tua palavra. Dá-nos sabedoria, meu Pai, para usarmos a tua palavra contra o poder das trevas, contra o inimigo da nossa alma. Assim, meu Deus, como Jesus Cristo, meu Pai, se defendeu, meu Deus, dos ataques de Satanás na tentação do deserto. Que a tua palavra, meu Deus, seja a nossa espada, para repreender o nosso inimigo. Assim, como Cristo Jesus, repreendeu a Satanás na tentação do deserto. Que a tua santa e bendita palavra, venha ser, meu Deus, o nosso escudo e bronquel. Assim, meu Pai, como foi o escudo de Cristo Jesus, na tentação do deserto. Meu Deus, venha-nos livrar, ó Todo-Poderoso, do espanto noturno. Livra-nos também, meu Pai, da seta que foi de dia. Livra-nos, ó Pastor da glória, da peste que anda na escuridão. Livra-nos também, ó Santo de Israel, da mortandade, meu Pai, que assole ao meio-dia. Meu Deus, porque, meu Pai, se o Senhor nos guardar e nos livrar, nós receberemos todas as bênçãos, meu Pai, do Salmo 91. E mil, meu Deus, cairão ao nosso lado. Dez mil à nossa direita, Senhor, mas nós, pelo teu amor e multidão das tuas misericórdias, não seremos atingidos. E tomaremos posse pela fé desta palavra que diz, meu Deus, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda. Porque, meu Deus, o Senhor, meu Pai, dará ordens aos teus anjos, ao nosso respeito, para nos guardar, Senhor, e nos livrar, meu Pai, em todos os nossos caminhos. Meu Deus, eles nos sustentará em suas mãos, para que a gente não venha tropeçar com nossos pés em pedra. A tua palavra também diz, meu Deus e meu Pai, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Meu Deus, que esta promessa, que esta palavra, meu Pai, venha-se cumprir na minha vida. E esta palavra, meu Deus, venha, meu Pai, se cumprir na vida deste homem, venha-se cumprir na vida desta mulher. Diz mais, meu Deus, a tua santa e bendita palavra, ele me invocará e eu lhe responderei. Meu Deus, da resposta, meu Pai, a nossas humildes orações, e nos atende, meu Deus, desde o alto dos céus, conforme o teu amor e a multidão das tuas misericórdias. A tua palavra diz também, meu Pai, estarei com ele na angústia. Livra-lo-ei e o glorificarei. Meu Deus, venha, Senhor, cumprir a tua boa palavra sobre as nossas vidas. Venha-nos livrar, meu Pai, no dia da aprovação. Venha-nos livrar, meu Deus, no dia da angústia. Nos livra, meu Pai, de toda perseguição humana. Venha-nos livrar, meu Deus, de toda perseguição, meu Pai, de origem luciferiana. Livra-nos, ó Deus Altíssimo. Livra-nos, ó Deus Todo-Poderoso. Livra-nos, ó Pai, de toda perturbação maligna, satânica e diabólica. Venha-nos livrar, meu Deus, de toda perseguição humana. Venha-nos livrar, Senhor, da inveja, do olho grande, do olho gordo e do mal-olhado. Venha-nos livrar, Senhor, da macumba, da feitiçaria, da magia, das obras de vudu e de encantamentos. Venha-nos livrar, ó Todo-Poderoso, ó Deus Altíssimo, de todos os poderes das trevas, deste mundo tenebroso. Venha-nos livrar, meu Deus e meu Pai, de todos os principados e potestades. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo, meu Pai, que atrapalha a nossa vida, a nossa casa, nossa família. Venha-nos livrar, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Dá-nos, ó Pastor da Glória, dias em abundância e nos conceda, meu Pai, a alegria da Tua salvação. Porque, meu Pai, em Espírito e em Verdade, de todo o nosso coração, ó Deus Altíssimo, ó Deus Todo-Poderoso, nós temos, meu Pai, se voltado para o Senhor. Temos, ó Pai, se refugiado no Senhor e na força do Seu poder. Meu Deus, meu Pai, Senhor, usa de misericórdia, meu Deus, e derrama, meu Pai, nos quatro cantos da terra. Uma unção curadora, meu Deus, uma unção libertadora, meu Pai. Venha, neve andar a vassoer, curar nesta hora, meu Deus. Venha libertar nesta hora, Senhor. Liberta, meu Pai, alcança, meu Deus, a todos aqueles, meu Pai, que estão sobrecarregados e oprimidos. Estenda, meu Deus, em favor de todos, ó Deus Altíssimo, a Tuas mãos, ajudadora, a Tuas mãos de misericórdia, meu Pai. E se compadeça, meu Deus, da humanidade. Se compadeça, meu Deus, deste homem, desta mulher, que pela fé, meu Deus, ora comigo, meu Pai, nesta oportunidade. meu Deus, meu Deus, meu Deus, ó Deus glorioso, ó Deus glorioso, vai tocando, meu Pai, ó Deus Altíssimo, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus que por nós tudo executa, na vida deste homem, na vida desta mulher, meu Pai. Seja neve andar a vassoer, a Tua paz, seja o Teu amor, a Tua misericórdia, seja a Tua beneficência, o Teu socorro, o Teu auxílio, a Tua proteção, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que ora juntamente comigo, nesse momento de fé. Meu Deus, eu te peço nesta hora, nesta oportunidade, livra esta mulher da síndrome do pânico, livra, meu Deus, desta profunda depressão. Venha também, meu Pai, livra este homem da síndrome do pânico, liberta ele, meu Deus, desta profunda depressão. Tenha misericórdia desta criança, deste jovem, deste adolescente. Cura da síndrome do pânico, cura da depressão, livra dos favores noturno, livra, meu Pai, de todas as perturbações diabólicas, de origem luciferiana, meu Deus. Venha libertar esta criança, este jovem, este adolescente, esta mulher, meu Deus, este homem, este rapaz da insônia. Livra cada um deles da insônia, meu Deus, para que eles possam repousar em paz, para que eles possam, ó Deus Altíssimo, dormir, meu Pai, o sono do justo. No nome Erianda, alabaia, alabaia, meu Deus, meu Pai, na minha angústia, Senhor, clamei ao Senhor, e o Senhor, na sua bondade, meu Deus, ouviu as nossas humildes orações. Pai querido, Pai amado, elevo, neve, andará vassuíras, os meus olhos para os montes, ó Deus da glória, de onde me virá o socorro? Meu Pai, meu Deus, o meu socorro, o nosso socorro, ó Santo de Israel, vem do Senhor, vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu Deus, o Senhor, pela Tua bondade, amor e misericórdia, não permitirá, não deixará vacilar o nosso pé, porque, meu Deus, Tu és o guarda fiel que não tosqueneja. O Senhor, aleluia, és um Deus que não dormita, o Senhor não dorme, porque, verdadeiramente, Tu és o guarda de Israel, Tu és o nosso guardião, Tu és o guardião da nossa alma, da nossa casa, da nossa família. O Senhor, meu Deus e meu Pai, é a nossa sombra, a nossa direita, meu Deus, o sol não vai nos molestar, nem a lua de noite vai nos molestar, porque, meu Pai, o Senhor, no Teu amor e na multidão das Tuas misericórdias, nos guardará de todo o mal, o Senhor guardará a nossa alma, o Senhor, meu Pai, guardará a nossa entrada, a nossa saída, desde agora para sempre, porque, meu Pai, nós temos entregado a nossa vida e os nossos caminhos ao Senhor, porque, meu Deus, a nossa confiança, a nossa esperança, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, o Divino, o Maravilhoso, meu Deus, seja Tua proteção, o Teu socorro, o Teu auxílio, as bênçãos do Salmo 91, na minha vida, na vida desse homem, na vida dessa mulher, e confirma esta humilde oração, meu Pai, com curas e libertações, com milagres urgentes, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Santo de Israel, e realiza na vida deste homem, na vida desta mulher, um socorro urgente, um milagre urgente, uma vitória urgente, e seja o anjo da presença do Senhor, com cada um de nós, com todos da nossa casa, da nossa família, para nos guardar e nos livrar, em todos os nossos caminhos, seja Tua paz, e a doce presença do Teu Espírito Santo, nesta casa, neste lugar, nesta residência, aonde for ouvida, meu Deus, a voz das nossas palavras, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, confirma esta oração, baseada no Salmo 91, com as Tuas bênçãos, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, com a Tua proteção e o Teu livramento, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu consagro esta oração, e ofereço ela a Ti, meu Deus, para milagres, para curas e libertações, para salvação de almas, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e ofereço a Ti, meu Pai, esta oração, esse trabalho de fé, esse trabalho de oração, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre, para honra e para glória, do Teu santo e amabelíssimo nome, amém, Jesus, e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, eu quero, aqui nesta oportunidade, agradecer a cada um de vocês, que orou juntamente comigo, até aqui, eu quero deixar para todos, o meu muito obrigado, em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus, Deus, se você sentir no seu coração, repita esta oração dentro do seu lar, dentro da sua casa, todos os dias, e compartilhe com seus amigos, eu tenho certeza que muitas vidas receberão a cura, a libertação, a paz, o alívio, o recurso da graça, em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus, Deus, Deus te abençoe, Deus te livre, Deus te guarde, Deus te conceda a paz, e faça resplandecer sobre o seu rosto, a glória do Deus Altíssimo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, até a próxima oportunidade, até o próximo momento de fé, paz e graça a você.